E aí amigo, eu tô aqui na Carolina do Sul Tá 13 graus aqui, deixa eu ver se tem algum Eu tô com um casaco aqui do lado, que eu vou colocar ele Tá 13 graus aqui, 13 graus meu pai É frio que congela, meu velho Até meu corpo astral, energético, desgrama tudo aqui Eu parei um pouquinho pra chicar os pés E pra sair um pouquinho do carro, porque você fica na... Só pra andar aqui, eu vou entrar um pouquinho aqui, de propósito É da estrada aqui Só pra parar um pouquinho, parar uns 15 minutinhos aqui Me mexer um pouco e tal E volto Você deve estar dormindo aí, né? Abraço Abraço aí pra você Fico por aqui, Carolina do Sul, meu pai Já tá 13 graus, é frio pra mim Fui